Tá, gente, então, vocês já devem ter visto aí no título que eu virei uma boneca. Só que a minha boneca, eu não sei se eu a acho fofa ou se eu a acho atormentadora. Atormentadora? Que palavra! Ou se eu a acho assustadora, véi. Olha, não se assustem, tá? Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês no vídeo de hoje? Eu estou aqui no murder, gente, porque eu virei boneca. E sim, gente, eu posso estar um pouquinho estranha, mas ao mesmo tempo eu tô fofa. Eu gostei bastante desse cabelo. Eu acho que ficou bem bonitona. E esse vestido, gente, tá muito fofinho. Só que eu tô achando que eu tô com muita cintura, gente. Que que é isso? Olha isso aqui! Olha a cinturona! Enfim, gente, já coloquem aí nos comentários a nota que vocês dão pra minha skin. Eu acho que eu dou 10, gente. Eu gostei da minha skin, só que, não sei, esses olhos aqui é porque... Ai, morri! Não! Não! Eu nem... Eu tava só falando com vocês, eu nem prestei atenção na partida. Eu nem sabia o que tava acontecendo. Enfim, gente, eu comprei esse corpo, porque dá pra ver que é um corpo diferente, né, gente? Do... desse daqui, ó, que eu uso geralmente. Ó, esse aqui, ó. Mas é diferente. E aí, vem com essa cabeça aqui, gente, com esses olhinhos, ó. Eu acho que ele pisca. Ele pisca ou eu tô doida? Pisca, boneco! Pisca? Eu sei que você quer piscar. Tá, não quer piscar. Bora lá, meus amores, que eu sou xerife! Ai, que sorte, meus amores! Nossa, essa mão aqui é engraçadinha, né, gente? Olha a mãozinha. Não sei, parece o seu siriguejo. Enfim, let's go! Gente, eu tô com essa animação aqui, que se eu não me engano, o nome dela é Estileira, gente. Eu acho muito fofinha, porque... Olha que... Ai, meu Deus, o Morda tá vindo atrás de mim! Calma, não tá vindo atrás de mim, tá indo atrás de uma pessoa ali. Ai, eu errei o tiro! Tá, enfim, gente, essa animação eu gosto bastante dela, porque olha como eu fico assim, descansando. Eu fico muito bonitinha. Mas o que me irrita nela é essa animação aqui de pular. Eu não gosto muito dela por isso. Então, eu acho que esse é o único ponto negativo da minha skin. E eu tirei o efeito, gente, que eu tava e coloquei o empunho duplo, porque aquele efeito... Ele me irrita, gente, não sei. Ai, eu errei! Não, 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 agora foi mentira, gente. Como assim eu errei o tiro? Agora ele sabe que eu sou xerife. Nossa, ele tá com a faca Xbox e ele quase acertou a facada em mim. Ô, meu Deus, ô, meu Deus, eu tô errando muito. Meu Deus do céu. Tiziane, você é muito terrível. Você é muito terrível, eu não mando, Tiz. Desculpa falar, mas você é muito terrível. Nossa, eu acho que devem estar me julgando horrores, porque eu tô... Ai, meu Deus, eu errei. Eu errei o tiro. Agora, será que ele vai vir atrás de mim? Calma, eu vou dar esses olés aqui, gente. Calma. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar os olésinhos nele. Tá, ó. Calma. Por qual lado ele vai tentar ir? Ai, eu errei. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Um, dois, três e... Ai, eu errei de novo. Caraca, caraca, tá tenso. Tá tenso a situation. Tá tenso a situation. Calma. Ai, eu tô errando muito, gente. Meu Deus do céu, eu tô sentindo que eu vou morrer. Calma. Ai, meu Deus do céu, como que ele... Nossa, como que ele não me matou, cara? Calma. Ai, gente, eu tô... Eu tô errando muito, meu Deus do céu. Calma. Ai, meu Deus do céu. Calma. Ai, eu vou morrer, eu vou acabar morrendo, eu vou acabar morrendo. Caraca, 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 caraca. Vou ter que vir pra cá, vou ter que vir pra cá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Ele tá vindo, gente, ele tá vindo. Calma, eu tô com medo dele ir pelo outro canto aqui, pela lareira. Tô com muito medo, gente, meu Deus do céu. Pra onde que ele foi, gente? Ai, meu Deus, ele tá vindo pra cá. Um, dois, três e... Ah, não, como assim eu errei, cara? Não. Calma, calma. Ai, finalmente você tem. Caraca, gente, meu Deus do céu, eu sou muito vesga. Tá, eu não vou dar debesões aí, eu só vou dançar aqui, gente. Meu Deus do céu, eu sou muito vesga, cara. Ok, gente, vamos lá. Eu sou inocente e eu estou com 7% de chance de ser murder. Então, gente, let's go, que eu sinto que já, já eu serei murder. E o que aquela baconzinha ali tava vindo pra cima de mim? Nossa, ela... Ela até cortou o caminho aqui. Será que... Ah, ela tá fugindo, gente. Então eu acho que ela não é murder. É início de partida, então eu vou ficar bem longe das pessoas, porque eu não sei de nada, gente. Eu não sei quem é xerife, eu não sei quem é murder, eu não sei quem é suspeito. Por enquanto, né? Cadê, meu lindão? Meu lindão aqui, meu bebê da mamãe. Que lindo, gente. Niquiles. Ai, gente, sério, eu tô amando essa skin tipo eu sou uma boneca, cara. Ah, não. Não vai me dizer que eu laguei. Não, não, não. Não, não quero cair do server. Não, não, não. Por favor, por favor, por favor. Não quero cair do server, cara. Não. Ok, gente, vamos lá nesse mapa traumático para a minha pessoa, porque eu passei vergonha, tá errando aqueles tiros. Enfim, gente, olha só esse gnomo aqui. Ai, gente, que felicidade. Que atualização. Atualização não. O Natal está chegando, gente. Tá cada vez mais perto. Vou fazer minha skinzinha de Natal. Ai, gente, eu amo muito o Natal. Vocês não tem nós. E, gente, teve uma atualização doida aqui de felicidade da ação de graça. Ação de graça, gente. Eu quero muito, muito, muito essa faca aqui, gente. Quero muito. Deus, Turquia. Eu preciso, gente. Eu vou ficar com frango na mão atrás das pessoas. Eu necessito dessa faca. Enfim, gente, let's go. Se vocês quiserem que eu compre, deixa muito like nesse vídeo para eu comprar a faca de frango. Para eu ficar com dois frangão na mão. Então, se esse vídeo bater 1.500 likes, eu vou comprar, tá bom, meus amores? Vamos lá, que eu não sei quem é murder, não sei quem é xerife. Só sei que eu estou escutando aqui. Ai, eu não sei o murder. Eu dei de cara com o murder. Agora ele está vindo atrás de mim, porque ele sabe que eu sou uma presa fácil. Não, eu não sei. Ele está indo para um caminho muito estranho, muito louco. Que skin é essa aqui? Acho que é de Minecraft, da raposa do Minecraft. Ó, já tem uma pessoa aqui com um skin de Natal. Ai, amei. Falando em Minecraft, eu tenho um canal de jogos, né, gente? Só que aí eu abandonei aquele canal e eu estava querendo postar mais vídeos. Eu postei, tipo, uns dois, assim. Só que aí... Caraca, gente. Eu começo a falar com vocês. Aí a partida acaba do nada. Olha aqui a raposa, gente. Nossa, são duas raposas. Nossa, que skin com... Nossa, que skin incrível, cara. Eu preciso fazer esse tipo de skin com o Danilo, gente. Nossa, vai ficar incrível. Tá bom, meus amores? Nossa, olha a Corblox fake. Tá linda, viu? Enfim, eu estava lá, né, postando vídeo. E aí eu falei assim... Ai, gente, já vai ter um vídeo de Mine. Resumindo a história. Nunca mais apareci naquele... Ah, não! O garoto de skin de Natal que eu falei... Não, ele me matou. Não, gente. Gente, eu fico me perguntando... Olha a raposa passando aqui por mim. Eu fico me perguntando se algum... Ai, gente, que skin linda. Meu Deus do céu, eu amo o Natal. Eu fico me perguntando... Meu Deus, eu estou... Eu estou tentando falar uma coisa e eu estou cortando porque aparecem várias coisas assim na minha tela. Tá, eu fico pensando, imaginando se eu vou ser murder nesse vídeo. Então eu espero que sim, gente, porque eu só estou com 9% de chance. Eita, que murder. O que que... É o menino que eu falei da skin de Natal, cara. Nossa, eu poderia ter morrido. Não, mas eu acho que a partida nem tinha começado naquele momento, né? Então eu só estou fazendo drama mesmo. Tempestade em copo d'água. Vamos ver o duelo mais perto? Porque eu quero ver se essa gunzinha aí linda será dropada. Preciso lacrar esse murder, gente, com skin bonita. Ah, não, a menina loira já pegou a gun. Agora duelo de loiros. E agora já matou ali o xerife. O Hiro, na verdade... Não, não, não. Ai, que raiva. Morri, gente. Nossa, se você não tivesse falado, eu não teria descobrido. Descoberto? A porcentagem cresce 1% a cada partida, gente. E eu nunca sou murder. Eu sempre sou o quê? E inocente. Porque, Tiziane, não tem uma sorte pra ser murder. Xerife toda hora. Eu só fui xerife uma vez. Eu peguei a ganha lacrei, gente. Não lembro. Eu acho que... Ah, eu acho que... É, fui, fui, fui. Que eu fui vesga a partida inteira. Mas eu acertei depois de muito esforço. Gente, é impressão minha. Eu tenho muita skin bonita aqui. E aquelas raposas ali? Uma segue a outra. Menina. Toda hora isso. Olha isso. Queria tanto estar jogando aqui com uma pessoinha, sabe? Um amigo. Ou com o Danilo. Porque o Danilo me abandona, gente. Não aguento mais. Eu só queria ter a companhia de alguém pra jogar. Mas eu tô com a melhor companhia, que é com vocês, gente. Tô jogando com vocês, tá bom? Aperta a minha mão aqui, ó. Beijinho, tá? Tá, cadê? Ai, meu Deus. É o furry. O furry é murder. O furry é murder. Meu Deus do céu. E quem é xerife que eu não sei? Quem é xerife? Quem é xerife? Quem é xerife? Pelo amor de Deus. Calma. O xerife é o garoto de skin de Natal. Caraca, ele é tudo, né, gente? Uma partida ele é murder. A seguida ele é xerife. Menina, ele tem uma sorte. Passa essa sorte pra mim. Ah, tá vendo, gente? Xerife é skin de Natal. Essa pessoa aqui pegou a gun. E ela tá com um rabo, gente. Um rabo de tubarão. O que que é isso? Nossa, matou ali o Hiro. E agora... Ai, meu Deus do céu, eu quase morri. Mas a raposa salvou a minha life. Nossa, olha o garoto aqui de Natal, gente. Eu acho que a sorte não deu pra ele, não, gente. Olha aqui. Não deu muito certo, não. Gente, não tô conseguindo ser nada. Na próxima partida eu serei alguma coisa, gente. Senão eu vou ter um treco. Gente, eu irei surtar, tá? Eu não sou nada, cara. Mas, enfim, eu creio que nessa partida eu irei pegar a gun e irei lacrar. Gente, essa skin aqui tá me dando um azarzinho, né? Eu consegui lacrar duas partidas. Então está ótimo. De novo esse menino de Natal, gente. Não é possível. Eu vou colocar minha skin de Natal aqui. Pra eu ter uma sorte, gente. Porque não é possível. Quem que é merda, gente? Que eu nem sei. Só sei que o menino ali atirou. Fury tá correndo. Tem um monte de corpinho aqui. Ah, tá. É o menino. Não sei quem é esse menino, gente. Mas vai lá, menino. Mata o xerife. Porque eu quero pegar a gun, gente. Porque eu quero arrasar. Eu preciso arrasar, gente. Nossa, se ele tiver ghost, eu vou dar um grito. Ai, menino de Natal. Para de loucar, por favor. 13% de chance de ser murder. Ai, gente. Que skin bonita, gente. Que skin lindona. Caraca. Com o efeito de cachorro. Nossa, amei aquela skin. Enfim, let's go, gente. Let's go. Que fecharam lá a porta do meio. Eu vou tentar entrar por aqui. Eu escutei uma facada. Eu escutei duas facadas. Tá vendo, gente? Eu nunca devo duvidar da minha audição. Tá vendo, gente? Escutei três facadas. Oh, my gosh. Eu tenho 13% de chance de ser murder. E, gente, vocês não acreditam quem é o murder. É o capeta do menino da skin de Natal. Eu não aguento mais. Eu vou colocar minha skin de Natal aqui. Eu vou colocar, gente. E a skin de Natal que eu nem tenho. Nossa, gente, eu compro Robux agora. Para eu ter sorte, gente. Não aguento mais. O quadrado pegou a gun. Ah, não. Ele era xerife, né? Eu não sei. Mas ele tá... Meu Deus do céu, morreu? Ou foi uma pessoa que morreu? Ai, meu Deus do céu. Uma pessoa aleatória que morreu. Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Eu vou tentar pegar aqui a gun. Porque eu acho... Ah, não. Pegaram a gun já. Que ódio. Gente, eu não quero me meter na... Oh, meu Deus do céu. Eu tô me metendo na confusão já. Calma, eu vou me esconder aqui. Ai, meu Deus. Eu me escondi aqui. Será que ele viu? Ai, meu Deus. O murder não viu. Enfim, irei pegar a gun agora. Calma. Ah, não. Que ódio. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se inscreva no canal. E torne-se membro. Um grande beijão. E fui.